Sou agricultor aqui da cidade de Açú, moro aqui na zona rural, na comunidade de Linda Flor e nós estamos passando aqui por uma situação muito grave que estão, a governadora junto com o IDEMA, estão querendo desapropriar uma área produtiva que a gente produz aqui, feijão, milho, banana, uma área muito grande. E nós dependemos disso aqui, dessa terra para sobreviver, para tirar o pão de cada dia da família da gente e eles querem tomar a terra, desapropriar aqui, querem tirar a gente. Aí a gente vai viver de quê aqui? A gente vive disso aqui, desse trabalho aqui. Se a gente sair daqui, não tem pão de ir mais. A gente vive disso. É lamentável o que está acontecendo com essa ação do órgão ambiental para desapropriar essa propriedade para uma reserva florestal. A gente produz aqui já faz mais de 20 anos, né? Os pais da gente já produziam antes aqui, há 50 ou 60 anos e a comunidade cresce através dessa propriedade, né? Rapaz, eu moro aqui há 50 anos. Aí eu não sou a favor dessas apropriações, porque eu crio gado. Aí eu vivo disso. Agora, de hoje em diante, eu vou viver de quê? Porque aí não tem que criar. 30 anos que eu trabalho na terra de Lindafro, aqui de Salete Pinheiro. Eu tenho graviola, tenho girimum, tenho acerola, a terra produtiva e eles querem tomar a terra de Lindafro. O povo tem um bocado de família trabalhando aqui dentro. Eu estou aqui com 10 pessoas aqui. Aí isso é uma embarbaridade. Tem o coqueiro, tem o tudo, tem o imbu. O povo é cortado pelo canal natural que abastece a Lagoa do Piató. Conexão Juassupiranhas-Lagoa do Piató. Com a desapropriação, esse canal jamais vai poder ser feito. As escavações futuras, né? À medida que vai assoreando, vai ficar impossível, impossibilitado de uma ação humana para desassorear. Com isso, no futuro, a Lagoa nem vai mais ser abastecida, vai ser enchida. Então é um impacto muito grande com esse projeto de implantação dessa reserva nesse imóvel. Eu nasci e me criei aqui e eu não aprovo esse projeto de maneira nenhuma, porque vai acabar com nós, pobres, esse projeto. Eu votei em Lula pensando dele ser bom para a pobreza, mas ele não é. Ele nem é governador. Cadê os políticos do Açú que têm força porque não rebatem esse projeto? A bem da população pobre. Eu nasci e me criei aqui, tenho 68 anos, não tenho o ponto de ir. Eu tenho que criar meus bichos, não vou morrer de fome, tenho que criar. E daqui eu não saio. E esses políticos, eu quero que eles tomam uma providência para não desapropriar a terra, porque nós estamos trabalhando nela. Aí é demais, viu? Vamos ficar todos sem trabalho com a terra produtiva dessa? É uma propriedade muito produtiva, uma das melhores da região para produzir, né? E eu não sei o que está acontecendo, né? A governadora, junto com o IDEMA, quer desapropriar essa área. É toda legalizada, né? Produtiva, né? A propriedade da Fazenda Linda Flor, ela é beneficiada pelo canal natural que abastece a Lagoa do Piató, que corta essa propriedade onde tem o potencial de uso de irrigação. Além de estar localizada em uma área sobre a arenita sul, permite a construção de poços tubulares, né? Onde também as vazões são excelentes para usar em irrigação para culturas agrícolas e pecuárias. O que será desses produtores que têm investido serola, gaviola e banana? Esse proprietário que nós estamos aqui, ele tem investido em torno de 2 milhões de reais. Como vai ser a situação dele? Como é que ele vai ser ressarcido com um valor tão significativo? Por isso que a gente é contra essa ação do governo de implantar uma reserva. Essa região de solos agricultados, de potencial para exploração agrícola, de geração de ocupação de mão de obra e renda. Por isso que a gente é desfavorável em função da riqueza que essas culturas geram no município de Açú. Açú. Açú.